e é galerinha será que tá bagunçado aqui cara saber g4 mano nossa ela é muito apertada velho do céu esse que é o problema só isso que eu gosto só tem a caçamba né cara gente veste dinheiro que fazer um módulo aqui painel aqui de módulos e acessórios né e atrás a sonzeira né mas não temos grana então mostra aqui pra vocês é já passamos os fios é tudo só falta falar a potência e a usina que eu acho que vou deixar aqui de baixo que é um lugar que tem sujou pra caramba mostrar aqui atrás pra vocês ver tipo eu tentei ao máximo né é organizar os fios acho que ficou ficou bom é o máximo que deu para organizar galera ficou legalzinho né acho que ficou mais ou menos bom tá aí é o aterramento né bateria nós fizemos ali e aqui também nós vamos aterrar né tá aqui vamos aterrar lixamos aqui e ali também lixamos lá tá então tá aí vamos ver se a gente já fecha e hora que eu voltar eu já mostro aí pra vocês está lá nem ainda não funcionando né tem só você de play eu tenho que tirar isso aqui ó é galerinha vou ter que tirar esse negócio aqui ó extensor até que tirar que a hora que você passa a marcha né a primeira principalmente a terceira cara lá vai lá no cd play entende e a quinta também então vou ter que tirar esse extensor colocar o cd play ligar o remoto aqui né pra gente já fechar isso né vai acompanhando aí então aí para a continuação né somzinho estamos aqui dois partner de seis né colocar nas portas portas vou tirar os original os que tá ali né nem sei quais que estão ali vou tá tirando eles para colocar esses aqui eles são os melhores três galera tá bem novinho 00 até dói de colocar é pra vocês verem é o um painel 350w 160 nominal né e são os melhores galera são importar ts a 1686s topzinho para caramba vamos tá colocando ali tirando né aqui o original tirando forro de porta como tiro forro de porta dessa vg4 faz assim um paráfuso aqui outro aqui tem dois de baixo né cada lado e tem um aqui dentro beleza vamos tá tirando aí e já voltamos é galerinha é galerinha um pequeno problema aqui no chevrolet vamos ter que arrumar um suporte vai colocar o de 6 que esse aqui parece de 34 nós dá um somzinho tá legal vou tirar desautoflantinho da chevrolet que coisa não teve na cabeça de colocar a fã da chevrolet desse tamanzinho aqui não não é possível deixa eu contar pra vocês mão belzinho que aconteceu é galera só bel eu queria colocar a fonte na porta lá né como eu já mostrei pra vocês e comprei esses dois suportes aqui né não tinha precisado nem nada furando ferro aí comprei o cara me cobrou vintão desse suporte usado aqui vinte vinte conto beleza vinte reais que me cobrou desse suporte usado parzinho né aí não serviu porque o outro cara foi o que se quer do gol bola mostra pra vocês aí eu te comprei isso aqui ó galera comprei adivinha quanto eu comprei o par desse vou mostrar pra vocês deixa eu mostrar aqui tá aí suportinho esse é do g4 mesmo né tanto é que ficou perfeito lá ali paguei cinco reais galera cinco reais no par zero 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 sabe o que é zero zero não é foda cara a ficar que ganhar dinheiro em cima dos outros aí não eu nem tinha pesquisado que colocar nem quer colocar o fã 26 ali né então é isso só que mesmo com esse suporte grande aqui né larga que vocês estão vendo eu vou ter que sei lá o que que eu vou fazer galera porque mesmo assim mesmo assim mesmo com esse suporte desse tamanho aqui volto falando a gente tá pegando ali dentro né e vamos ver aí coloca um suportezinho alguma coisa pra ver o que que a gente faz beleza vai acompanhando galera 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 tá aí colocadinho deve pegar aqui né o suporte ali suporte não forte porte né mas tá aí ó tem nada que nós não dá pita né tá aí pelo menos essa porta tá ok fala galera então galerinha olha pra vocês verem como são as coisas de cá ficou belezinha lógico aqui uma borrachinha só pra levantar um pouquinho né em cada parte mas bem melhor do que lá de lá e ao forro de porta não não pega ali não sei porquê o ímã também não tem costando na lata acho que ficou perfeito passar os fio agora né fio e fechar a porta também já fica pronto